O poder da benção dos pais para com os filhos. Você tem o costume de abençoar o seu filho, sua filha, seus filhos? Sabia que é tão importante? Se você não tem, comece a abençoar os seus filhos, não importa a idade que eles estejam, né? E nem mesmo se eles não estejam com você, quando você pensa neles, diz meu filho eu te abençoo, minha filha eu te abençoo. De coração, a benção de um pai, de uma mãe, muda a vida daquele filho. Sabe por quê? Porque na vida adulta, agora eu vou falar como uma forma de pensamento sistêmico que vem das constelações familiares. Na nossa vida adulta, muitas vezes, carregamos traumas que vêm de infância e muitas vezes estamos emaranhados com os pais ancestrais, pais, antepassados, com situações que causam muitos problemas na saúde, nas finanças, nas relações, no trabalho e como um todo. E isso, às vezes, parece uma maldição na vida das pessoas. Mas imagine você, se você começar a abençoar os seus filhos desde que eles são pequenos, se você tiver, criar esse hábito. Antigamente, eu lembro que a gente tinha até vergonha de fazer isso. Aí foi crescendo, a gente parou, mas a gente pedia antes de dormir a benção, pai, a benção, mãe. Deus te abençoo, meu filho. Deus te abençoo, minha filha. E como isso é bonito de ver, né? É algo tão antigo, mas que faz diferença. Porque quando um pai, uma mãe abençoa o seu filho, ele tem a força, ele tem a nutrição para ir para a vida, conquistar o mundo, viver o seu melhor. Então, se você não fazia, comece a fazer isso agora. Eu te abençoo, meu filho. Eu te abençoo, minha filha. Você vai ver como esse filho passa a dormir melhor, passa a estar melhor, viver melhor na vida dele. Faça isso de coração, como mãe, como pai. Eu espero que esse vídeo te ajude a não, né? Com isso, não deixarmos que os filhos fiquem em maldição, mas criando bênçãos na vida dele, né? Quando nós abençoamos, estamos desejando o melhor, mas ninguém deseja o melhor, às vezes, do que uma mãe e um pai, né? Então, comece a fazer isso, abençoar os seus filhos. E me conta se você já faz esse costume ou vai começar agora. Me conta como está sendo. Um abraço. Um abraço.